Está sendo o que? O que? O que? Está aqui, que é o treino? Está aqui, que é treino? Há, não, não. Tárnavo! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.